No Vale do Aço, a 12ª Região de Polícia Militar realizou o lançamento da Operação Férias Seguras. Nas sete unidades operacionais que integram a região, o efetivo foi reforçado com militares da administração. O Major Marcel Silva explica o andamento dessa operação, ele vai falar aqui no BG. Na data de hoje, realizamos o lançamento da Operação Férias Seguras 2023. Essa operação é realizada em todo o estado de Minas Gerais e aqui na cidade de Timóteo estamos com ações repressivas e preventivas para garantir a tranquilidade de todos os cidadãos ordeiros, que aproveitam esse momento para o descanso com a família.